Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, teremos um confronto às nove e meia da noite, no Murumbi, entre São Paulo e Atlético Paranaense, pela 34ª rodada do Brasileirão. Amigo torcedor são paulino e amigo torcedor atleticano, torcedor do furacão. É uma semana bem bagunçada, né? Bem a cara da CBF, aquela zona generalizada. Na verdade, eu não posso nem falar zona generalizada, porque a zona é mais organizada que a CBF. Semana essa, que tivemos jogos da 30ª rodada, jogos da 2ª rodada, jogos da 35ª rodada, que vai até quinta-feira, aí na 6ª-feira começa a 36ª, e na 2ª-feira volta a 35ª. Se você ainda não olhou a tabela, eu não tô maluco não, é isso aí mesmo. Entendeu? É isso aí mesmo que eu tô falando. É, vai ter jogos da 35ª. Quando chegar na 5ª-feira, para a 35ª. Aí começa a 36ª. Sexta, sábado e domingo, 36ª. Na 2ª-feira, jogos da 35ª. Não tem nem o que comentar. Além, e vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor do São Paulo e do Atlético Paranense. Toma um cafezinho. Esses jogos, parecem aquelas lutas casadas. Já viu no MMA, luta casada, por interesse? Irmão, e na boa? Alguns desses jogos aí, foram por interesse. Foram por interesse. Se você não viu o jogo Grêmio e Flamengo, que foi 2x2, o Flamengo tá passando a situação que o Atlético Paranense passou antes da decisão da Sul-Americana. Que é um absurdo terem colocado o Atlético Paranense e o Bragantino pra jogar um campeonato brasileiro há quatro dias de uma final. A CBF realmente odeia os clubes e não valoriza o seu produto. Tudo bem que a Comebol também cagou, né? Porra, dois times brasileiros vão botar uma final no Uruguai. Por que que não mexeu as pauzinhas pra final ser aqui no Brasil? Mas, já pra lá. Mas a CBF poderia ter feito alguma coisa pelos seus representantes. Atlético Paranense, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Mas a CBF caga pra isso, porque os interesses são outros. Então o Flamengo tá passando pela mesma situação. Mas o jogo de ontem, Grêmio e Flamengo, irmão, pra quem não viu o jogo, vê o vídeo que eu fiz. Tava parecendo teatro, parceiro. Parecia teatro. É, mas, fazer o quê? Então, nesta quarta-feira, o Atlético Paranense e o São Paulo se enfrentam pela trigésima quarta rodada. Que é o jogo... Da rodada passada. Que o Atlético Paranense não jogou. Porque estava jogando a final contra o Bragantino. Então, não tinha como jogar. Mas a CBF podia dar um jeito. Mas, pelo menos nisso, a CBF não obrigou o Atlético Paranense. Porque podia obrigar, né? O Atlético Paranense joga no sábado. A CBF vai dar o teu jeito e joga domingo. Pelo menos isso a CBF não fez. Então, os dois vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 9h30, mando de campo do São Paulo. Os dois times com o mesmo número de pontos. 41. Os dois times com risco ainda de rebaixamento. O que eu não acredito pelos times que tem. Só que a gente já viu campeões caírem no mesmo ano. A gente já viu campeão de Copa do Brasil cair. A gente já viu campeão estadual cair. É o caso de São Paulo e Atlético Paranense. Que foram campeões esse ano. Um estadual, outro sul-americano. E estão correndo risco. Estão ali com 41 pontos. Eu não acredito em rebaixamento nem de São Paulo nem do Atlético Paranense por um simples detalhe. O futebol da galera que está abaixo, está muito pior. Se você pegar o futebol de Grêmio e Bahia, está de chorar. Juventude está competindo. A Tate Goianiense está competindo. São Paulo e Atlético Paranense, para mim, ainda levam vantagem. Mas, principalmente, o futebol de Bahia e Grêmio me dá essa quase que certeza que dificilmente Atlético Paranense e São Paulo cairão. Mas correm o risco. Estão ali com 41 pontos. Então, vão se enfrentar hoje. E é sobre isso que a gente vai falar rapidinho aqui no nosso canal Resenha com Magalhães. Então, já peço a você, meu amigo torcedor tricolor paulista. E você, meu amigo torcedor do furacão. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é 0229922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá. O Atlético Paranaense tem 41 jogos. São Paulo também tem 41 jogos. O Atlético Paranaense está na frente, porque tem 12 vitórias, e o São Paulo tem 9 vitórias. O Atlético Paranaense vem de uma ressaca de um título. Essa ressaca de um título é sempre muito complicada. É igual a ressaca de quando você perde o título. Mas a ressaca do título é muito pior. E o Atlético Paranaense, a gente vai começar a falar pelo visitante, ainda tem o mata-mata pela frente, que é a final da Copa do Brasil. Só que é só depois do Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético Paranaense não tem que pensar em Copa do Brasil. Tem que pensar em Campeonato Brasileiro. Só que, vamos ser bem sinceros, o Atlético Paranaense, quando pensa em Campeonato Brasileiro, a campanha não é muito animadora. Não é muito animadora. Se você pegar... O Atlético Paranaense teve 16 derrotas, 16 derrotas. Quase que a metade dos jogos do Atlético Paranaense perdeu. Teve 12 vitórias e 5 empates. Mas, derrota demais. Ou seja, a campanha do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro é realmente de brigar para não cair. Mas, é time para isso? Não. É um time para estar mais em cima. É um time para estar mais em cima. Então, agora, eu acho que a grande dificuldade que o Atlético Paranaense pode ter é o foco no Campeonato Brasileiro. Porque qual é o objetivo do Atlético Paranaense hoje? Na Libertadores, do ano que vem, o Atlético Paranaense já está. Já está garantido. Tem o foco de uma posição melhor para entrar uma graninha a mais, né? Daquela divisão que tem do pagamento do Campeonato Brasileiro e não cair. Então, o Atlético Paranaense tem que focar no Campeonato Brasileiro e tentar aliviar, tirar a inhaca da conquista. Esse é o problema. O São Paulo vai tentar aproveitar essa inhaca da conquista que acontece com todo todo time. Acontece essa inhaca da conquista. O São Paulo está com os mesmos 41 pontos, vem de uma vitória num clássico. O São Paulo tem uns altos e baixos, tomou um saco do Flamengo, depois ganhou a outra partida. Joga em casa e o Rogério Senne tem a missão de não fazer o São Paulo passar vergonha. Está ali a 5 pontos do Bahia que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Mas pode ver essa situação ficar complicada porque o Bahia vai jogar contra o Grêmio. Se o Bahia ganhar, vai a 40. Ele vai encostar no São Paulo também, como o Atlético Goianiense, já está colado em Atlético Paranaense e São Paulo. A pontuação do Atlético Paranaense e São Paulo não é confortável, mas os times me dão a quase que com certeza que não vem rebaixamento. Porque o futebol de Atlético Goianiense e Juventude são competitivos, mas sim, ainda previram o Atlético Paranaense e São Paulo. Agora, de Bahia e Grêmio não. São realmente um futebol hoje de cair. O jogo do Grêmio contra o Flamengo foi deprimente, o futebol do Grêmio, deprimente. E os últimos jogos do Bahia também não foram lá grandes coisas. Então, o Atlético São Paulo e Atlético Paranaense jogam pra dar um respiro. Acredito eu, sinceramente, que se tiver um vencedor ou Atlético Paranaense ou São Paulo, eu acho que quase que garante matematicamente a sua permanência na Série A. Se tiver um vencedor. Se tiver empate, ainda tem o risco. ainda tem o risco. Atlético Paranaense vem com o seu time completo. Tem ali talvez quem é que joga à frente é Ibsoli ou outro lá, mas vem com o time completo. O São Paulo não tem o Luciano, mas vem com o time também completo. Vejo olhando a escalação eu vejo o time do Atlético Paranaense um time melhor no papel do que o time do São Paulo. Eu vejo um time no papel do Atlético Paranaense melhor do que o São Paulo. Principalmente no setor de meio de campo. e o São Paulo gosta de jogar na frente é um estilo do Rogério Cerni. O Atlético Paranaense também gosta de jogar na frente, gosta de jogar reativo, tem o contra-ataque muito rápido, mas o meio campo do Atlético Paranaense pelo fato de jogar com três zagueiras, ele jogar com dois alas, e eu vejo aquela linha de quatro do meio campo do Atlético Paranaense superior. Porque a linha de quatro do meio campo do São Paulo pra mim é limitado. A linha de meio campo é Rodrigo destor Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno. Não é um meio de campo que te anima o meio campo do São Paulo. Não é. Não é um meio campo que anima. Igor Gomes, Sara, Vitor Bueno não tem nenhum daquele cara cerebral no meio de campo. É um meio de campo que vai correr, vai combater, vai tentar alguma coisa ou outra, mas não tem nada de muito diferente. É muito regular. já o meio campo do Atlético Paranaense não. É o Abner, tem muita qualidade e criação. Tem Cittadini, Eric e Marcinho pelo outro lado. Eu particularmente, eu particularmente, é, eu prefiro o meio campo do Atlético Paranaense que ainda tem o Teranj, que é o cara que faz alguma coisa de diferente que não tem no São Paulo. Aí na frente você tem o Nicão e tem o Kaiser ou o Bissoli. Então, eu colocando time por time, time por time, eu vejo o time do Furacão um pouco superior ao do São Paulo. Vejo um jogo bem parelho, bem parelho, bem parelho. e eu acho que se o peso do título, da ressaca, não tiver muito forte, não tiver muito forte no Atlético Paranaense, é meio a meio. Pra mim, é meio a meio. Meio a meio esse jogo. Não vejo favorito. Pra mim, 50% pra São Paulo, 50% pra Atlético Paranaense. Agora, se a ressaca do Atlético Paranaense for muito grande, a gente vai perceber isso no segundo tempo. A ressaca, aí não. O São Paulo vai levar uma vantagem, porque essa ressaca existe. Além do mais, o foco do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, que parece que não tem muito tesão. Ah, mas já ganhou a Sul-Americana. Beleza. Mas ainda tem uma Copa do Brasil. Tudo bem que é só em dezembro. Mas o negócio é do foco, é uma coisa que não dá ânimo, até porque o Atlético Paranaense já está na Libertadores. Então tem que manter esse foco pra não se complicar. Porque se conseguir, o jogo é 50% pra cada lado. 50% pra cada lado. Se eu tivesse que dividir 33,33 pra São Paulo, 33,33 pra empate, 33,33 pro Atlético Paranaense. Mas, a vitória de um ou de outro, na minha visão, praticamente garante a permanência. Aí os próximos jogos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem o São Paulo, depois tem mais quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, mais 12 pontos a disputar. Se o Atlético Paranaense ganhar, ele já vai estar com 44 pontos. Depois ele pega o Corinthians, que é um jogo difícil que o Corinthians está brigando por libertadores. ele pega o Cuiabá em casa, que é um time que neste momento está com 43 pontos. Se o Atlético Paranaense passar, ganhar, o Atlético Paranaense vai passar o Cuiabá. Vai ficar com 44. Vai ficar na décima primeira colocação. Mas é um time que está ali muito próximo de se livrar e permanecer na Série A. de repente, quando o Cuiabá tiver esse jogo do Atlético Paranaense e do Cuiabá, o Cuiabá já fez a pontuação e já está mais tranquilo. Mas é um jogo onde o Atlético Paranaense é favorito. Depois o Atlético Paranaense pega o Palmeiras, que já definiu se foi campeão da Libertadores ou não, vai estar ali simplesmente cumprindo tabela. E fecha fora de casa com o esporte. Provavelmente o esporte já é rebaixado. Então, irmão, a probabilidade do Atlético Paranaense na minha visão ganhando do São Paulo já está livre porque depois ele vai pegar dois jogos que pra mim é favorito. Quanto o Corinthians fora de casa e quanto o Palmeiras eu acho que meio a meio. Mas quanto a Cuiabá e quanto o esporte principalmente quanto o esporte na última rodada o esporte já vai estar rebaixado na minha opinião. Então, irmão, o Atlético Paranaense tem só que focar. O São Paulo, vamos aqui pro São Paulo. Cadê ele pegar o São Paulo? O São Paulo se ganhar também vai aos mesmos de 44 pontos. E a tabela do São Paulo na minha visão é até mais simples ou menos complicada do que do Atlético Paranaense. O São Paulo se ganhar do Atlético Paranaense ele vai a 44 pontos. O próximo jogo do São Paulo é em casa contra o esporte. está na zona de rebaixamento. Depois ele pega o Grêmio que não está jogando nada fora de casa que está na zona de rebaixamento. Depois ele pega o Juventude que está brigando para não cair. Esse é um jogo difícil mas está brigando para não cair. E fecha contra a América Mineira. Ou seja, a tabela do São Paulo também não é uma tabela que te coloca em desespero e vai falar ah meu Deus. Não é. Então a tabela de Atlético Paranaense e São Paulo é uma tabela que é mão. Vão ter que jogar muito mal vão ter que abandonar o campeonato mesmo para Atlético Paranaense e São Paulo cair. É por isso que eu digo. Se tiver um vencedor se tiver um vencedor o vencedor está praticamente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. E o perdedor vai ficar com risco. Mas a tabela favorece tanto para São Paulo quanto para Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense eu acho que o problema maior é o foco não é o futebol. É o foco. Futebol o Atlético Paranaense tem. Então que vença o melhor. Vejo o jogo muito igual mas vejo o time do Atlético Paranaense um pouco melhor. Eu acho o time do Atlético Paranaense um pouco melhor. O problema do furacão é o foco que tem que agora mirar no Brasileirão. Vamos ver se consegue. Acho que consegue. Um grande abraço até mais valeu tamo junto fui do Atlético Paranaense